Minha gente, aquele carro ali, ele mexeu Eu parei com a moto aqui agora Eu tô ficando doido Ó, e o outro lá mexeu Esse carro aqui Tem alguma coisa aqui Quem é que tá aí? Você mexeu o carro, mexa agora Mexa esse carrinho que tá aí Olha Olha Vixi Meu Deus, eu tô certo Vocês viram? Passou por ali A moto da partida Olha Sozinho Meu Deus